Férias no panelão, tempo bom pra economizar. Costelinha na brasa, 13,99 o quilo. Coxa e sobrecoxa, 5,99 o quilo. Coxinha da Asa Bela Vida, 12,99. Linguiça suína sadia, 15,99 o quilo. Bombons lacta, 11,49. Laranja pera rio, 1,99 o quilo. Maionese rãs, 15,99 para cliente mais panelão. Café de Vinópolis, 12,99 para cliente mais panelão. Feijão carioca Vasconcelos, 5,99 para cliente mais panelão. Refrigerante Coca-Cola, 8,79 para cliente mais panelão. Cerveja Heineken, latão, 5,29. Batata lisa, batatíssima, 8,99. Papel higiênico bambino, folha dupla, 12,99. Baixe nosso aplicativo e concorra a prêmios. Panelão Supermercados, sempre mais pra você.